Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui trazer uma mensagem especial de Deus para fortalecer a sua vida. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração para orar por pessoas que estão passando por problemas dentro de casa, pessoas que estão passando por lutas diárias com seus familiares e elas estão cansadas, pensando até mesmo em desistir. Por isso, eu creio que o Senhor vai falar contigo neste momento e Ele é poderoso para transformar a sua situação. Amém? Eu costumo dizer que a oração é uma ferramenta poderosa para consertar todos os problemas da nossa vida, porque é na oração que o poder de Deus é derramado. Então, meu querido irmão, se você está passando por algo assim, eu te garanto que quando nós estamos orando, o poder de Deus começa a ser lançado sobre nós. E não importa onde você esteja, seja em casa, no trabalho ou na escola, se o teu coração estiver aberto, você vai receber daquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém? Todos os dias eu recebo diversos testemunhos de pessoas que têm contado o quanto Deus tem feito na vida delas através dessas orações. Por isso, é tão importante você deixar aqui o seu depoimento, você que tem buscado ao Senhor e tem visto milagres na sua vida. Escreva aqui nos comentários o quanto Deus tem feito por você. Amém? E antes de começarmos essa mensagem, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Está vendo esse botão vermelho, inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, clica nele e depois vai aparecer um sininho. Você precisa clicar nesse sininho e selecionar a opção todas para que você receba as notificações dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Todos os dias, às cinco horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho colocado vídeos com orações, mensagens de fé para fortalecer a sua vida. Irmãos, que coisa mais linda, né? Nós estamos formando uma grande corrente de fé, de oração, nos edificando com a Palavra de Deus e isso não tem preço. Por isso, se você deseja fazer parte desta grande família, venha caminhar junto comigo todos os dias, tá bom? Irmãos, como eu estava dizendo, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão se sentindo cansadas, estão exaustas de tantas lutas que elas têm enfrentado dentro de casa. Jesus disse em João 16, versículo 33, que enquanto estivermos neste mundo, passaremos por muitas aflições. Mas Ele disse que nós devemos ter bom ânimo porque Ele já venceu tudo por nós. Irmãos, eu entendo que muitas dessas lutas na sua casa têm tirado seu ânimo até mesmo a vontade de buscar a Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está vendo o seu choro, Ele sabe de cada um dos seus problemas e Ele está dizendo que Ele tem a resposta para a sua aflição. Só o Senhor é capaz de mudar a sua história. Amém? E por isso nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, mas antes disso, é muito importante você entender que as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes têm a ver com a ação do inimigo. Irmãos, nós não podemos ignorar que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E se você quiser vencer esta batalha, você precisa ter em mente que a sua luta não é contra as pessoas, ok? Por mais que alguém tenha lhe ferido, tenha te causado muito mal, entenda que a sua luta, na verdade, é contra o mundo espiritual, que sempre encontra nas pessoas frágeis maneiras para nos destruir. Aquela pessoa que não quer saber de Deus, o inimigo vai lá, sopra na mente dela e ela se levanta contra nós. E é por isso que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, no versículo 11 e 12. Olha o que está escrito. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha isso, irmãos. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, como é que eu vou lutar com algo que eu não estou vendo? E como que eu vou vencer se eu não estou enxergando Satanás e os seus demônios? E a primeira coisa que nós precisamos pensar é que o problema do diabo não é pessoal contra nós, mas é contra aquele que está conosco, é contra o sangue de Jesus que nos cobre e nos protege. Não é por causa dos nossos bens materiais, por causa das nossas conquistas, mas é por causa de Jesus que nos tirou dele, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E nós, apesar de nossas imperfeições, o Senhor prometeu que nunca vai nos abandonar. É Ele quem garante a vitória para nós, é Ele quem nos anima, nos encoraja. Irmãos, Jesus venceu tudo por nós. Quando Ele disse, está consumado, ali estava decretada a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre tudo aquilo que nos aflige. E talvez você ainda esteja se perguntando, mas pastor, quais são as armas que eu devo usar para enfrentar o inimigo? Bom, meu irmão, se você usar a sua própria força, se você usar a sua inteligência, as suas ideias, por mais que sejam boas, com certeza você será derrotado, você será frustrado mais ainda, porque o diabo e o pecado vão vencer você. Mas se você usar as suas armas espirituais, então pode ter certeza, a sua vitória está garantida. Amém? E quais são as suas armas espirituais? Se você continuar lendo o capítulo 6 de Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo compara a armadura de um soldado romano com a armadura do cristão. E nessa armadura, ele diz que nós devemos usar a verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do espírito e a oração. E antes de nós começarmos a usar esta armadura, primeiramente nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus e reconhecermos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E no mesmo instante, você estará com essa armadura sobre a sua vida. Mas você precisa utilizá-la. Quando os ataques do inimigo vierem contra você, te afrontando, te acusando, lançando pensamentos negativos, pensamentos até mesmo contra Deus, você vai usar o escudo da fé. Você vai dizer para o diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou o filho amado de Deus. E aí você coloca o capacete da salvação. Quando você reconhece que Jesus é o teu salvador, você começa a caminhar pregando, falando do amor de Deus. E quanto mais você utiliza essas armas espirituais, mais você estará preparado para enfrentar essas lutas e o Senhor vai garantir a tua vitória. Amém? E só o fato de você saber que a sua luta não é contra as pessoas, já é um grande passo para você começar a reconhecer aquilo que acontece no seu dia a dia. Irmãos, as pessoas são muito falhas. As pessoas não buscam a Deus e com isso elas são presas face do inimigo. Mas você tem o conhecimento espiritual. Deus já abriu os seus olhos e agora você sabe que o inimigo não é aquela pessoa, mas é o que está por trás dela. E por isso, você não pode ficar reclamando, batendo boca, criticando. Não, você tem que orar por essa pessoa. Você tem que abençoar aqueles que falam mal de você. Irmãos, para pra pensar um pouco. Quantas vezes você já saiu de casa, pegou o seu carro e de repente alguém critica você, alguém buzina contra você. Essa pessoa não tem nada contra a sua vida, ela nem te conhece. Mas o inimigo, ele sabe quem é você e por isso ele vai usar todo tipo de artimanha, todo tipo de situação para roubar a sua paz. E entenda uma coisa, eu não estou aqui dizendo que você tem que aguentar tudo de boca calada. Não, você pode defender os seus direitos, mas o que eu quero dizer é que nenhuma afronta pode roubar a sua paz, a sua alegria e nenhuma crítica contra você deve causar feridas no seu coração. Você tem que blindar o teu coração com a fé, com a armadura do cristão. Amém? E a melhor forma de você se proteger é através da oração. E talvez você pense, ah pastor, mas eu não aguento mais ser humilhado, eu não aguento mais sofrer tantas injustiças nessa vida. Irmãos, eu sei o que vocês estão falando, porque eu já passei por isso muitas vezes, mas enquanto eu estou orando, eu estou blindando a minha mente e o meu coração. Eu sei que eu não consigo vencer esta batalha somente na minha força. Eu preciso me quebrantar na presença de Deus e você também precisa fazer isso. E é por isso que todos os dias eu estou aqui para orar por você, porque sozinho você não consegue. E eu não estou dizendo também pra você ficar o dia inteiro ajoelhado, pra você ficar o dia todo trancado dentro do quarto, não é isso. Você precisa fazer as tarefas de casa, aquilo que é da sua responsabilidade. Mas quando você começa o seu dia com oração e você termina o seu dia em oração, eu creio que todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu creio que nada acontece por acaso e o Senhor sempre te ensina uma lição, o Senhor sempre te dá mais maturidade e experiência. Amém? E agora nós vamos fazer uma oração, mas antes eu quero ler somente mais um versículo que Jesus disse, algo muito importante. Olha o que está escrito. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Glória a Deus, irmãos. Esta é a melhor maneira de derrotar o diabo. E a Bíblia diz que quando você obedece a Deus e você resiste ao diabo, ele fugirá de você. Ele não terá forças contra a sua vida. Então, se você entendeu esta mensagem, eu quero que você escreva aqui nos comentários pra incentivar as outras pessoas a ouvir também esta mensagem e a oração. Escreva assim, ó, pastor, Deus falou comigo nesta mensagem. Amém? Eu não conheço o que está se passando aí no seu lar, eu não sei o que você tem enfrentado com a sua família, mas o senhor tocou muito forte pra trazer esta palavra e agora eu quero orar pela sua vida. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Ô meu pai, obrigado por esta palavra que o senhor colocou no meu coração. Pai, quão grande é a tua misericórdia. Eu sou muito grato, meu Deus, porque o senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui orando juntos, compartilhando do teu amor. Pai, como é bom aprendermos cada vez mais da tua palavra, porque a tua sabedoria vale mais do que a prata, do que o ouro. Pai, neste momento eu venho apresentar diante de ti todas essas pessoas que estão passando por lutas, sejam elas lutas financeiras, lutas na área do relacionamento com seus familiares, na área conjugal. Pai, quantas esposas não estão aguentando mais verem os seus maridos brigando, xingando, consumidos pelo álcool e transformando seus lares em verdadeiras zonas de guerra. Ô meu Deus, tenha misericórdia desses teus filhos que estão em brigas constantes uns com os outros, irmãos contra irmãos, pais e mães que vivem brigando ou até mesmo que estão desesperados por causa do comportamento agressivo dos seus filhos. Senhor, eu clamo a ti, neste momento, para que o senhor entre com providência nesses lares, meu Deus, que a tua mão poderosa permaneça estendida sobre a vida desses irmãos que estão cansados de lutar. Ô meu Deus, derrama, meu Pai, sobre eles a tua alegria, que eles possam enxergar que toda batalha existe um exército por trás e o exército do inimigo tem tentado contra nós, mas o exército do Senhor Jesus está sempre pronto para nos defender. Ô meu Pai, a tua palavra diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, que esse teu poder transforme a situação de cada pessoa que está me ouvindo. Eu creio, meu Deus, que a tua presença já está se manifestando. Eu creio, meu Deus, que a unção do Deus Todo-Poderoso está entrando neste lar agora, mandando embora toda a depressão, todo o desânimo, toda a tristeza, cansaço. Senhor, esta opressão que está sobre os ombros, eu repreendo em nome de Jesus. Eu expulso no poderoso nome do Senhor Jesus. Ô meu Deus, eu oro também por esta pessoa que está enferma e eu clamo a ti, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si, lá na cruz, todas as nossas enfermidades. Eu te peço, meu Pai, traga cura, traga o renovo espiritual, meu Deus. Que o Senhor traga também livramentos, meu Pai, para esses maridos que estão viciados em bebida. Eu oro também pelo livramento desses irmãos que estão brigando, colocando causas na justiça. Senhor, meu Deus, eu te peço, faça um milagre nas famílias, meu Pai. Eu creio que a partir deste momento, as portas, as janelas do céu estão sendo abertas e estão mudando completamente a vida das pessoas que estão me ouvindo. Eu oro também, meu Pai, para que essa pessoa não permaneça da mesma maneira que ela está hoje. O Senhor me deu autoridade para declarar, no poderoso nome de Jesus, que histórias serão mudadas a partir deste momento. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, eu estou orando aqui contigo neste momento, porque eu não quero que você saia deste vídeo sem receber o que Deus tem para a sua vida, mas você precisa abrir o teu coração. Você não pode continuar sem orar, sem buscar a Deus. Meu irmão, você está no meio de uma batalha espiritual e Deus quer te dar o livramento, Ele quer te dar a vitória, mas você precisa liberar o perdão. Esta pessoa que te feriu, que te machucou, você tem que interceder pela vida dela. Só assim a sua vida será transformada e, por isso, eu quero que você continue nesta oração. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, traga alegria de volta no coração desta pessoa. Essa pessoa que antes era tão feliz, encorajava os outros, estava sempre empolgada falando do teu amor. Agora parece que não consegue sair da cama, não consegue vencer pequenos pecados que já tinha vencido há muito tempo atrás. Senhor, eu te peço, meu Deus, traga um consolo, mas traga também uma força espiritual. Deus, que essa pessoa venha se levantar do pó. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos levanta do monturo de lixo, e o Senhor nos faz assentar sobre os príncipes do teu povo. Oh, meu Deus, dá-nos esta vitória. Derrama da tua graça, meu Pai, que os teus anjos acampem ao nosso redor e que o Senhor nos ajude a usar a armadura de Deus, a armadura do cristão. E assim como está escrito na tua palavra, meu Pai, eu declaro com autoridade, todas as coisas irão cooperar para o bem e tudo já deu certo porque o Senhor já venceu este mundo. Eu te agradeço, meu Pai, com todo o meu coração, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer a partir de agora. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela calma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.